Essa gente, entidades do sul do estado voltaram a se mobilizar contra o fechamento da agência da Receita Federal de Araranguá. Raquel Schneider, até agora nenhum possível posicionamento por parte do órgão sobre esse fechamento? Bem-vinda de volta. Obrigada, Lucas. A princípio, o fechamento dessas atividades presenciais deve acontecer no dia 31 de dezembro deste ano. E entidades empresariais do extremo sul-catarinense e algumas autoridades políticas seguem reivindicando contra essa situação, que, na verdade, foi publicada a partir de uma resolução do governo federal informando a suspensão desses atendimentos. A preocupação é porque a agência ali de Araranguá atende pelo menos 16 municípios. Então, é uma população considerável que busca esses atendimentos de forma presencial por não se encontrarem na internet com os atendimentos que acontecem de forma online. Inclusive, é justamente sobre isso que o presidente da Associação Empresarial do Extremo Sul fala. Vamos ouvi-lo. Hoje, o encaminhamento que está sendo proposto é 100% online. E muita gente tem dificuldade com atendimento online e hoje, do que a gente tem tido de experiências, ele acaba não suprindo as dúvidas todas que o pessoal precisa tirar, que seria mais fácil no atendimento presencial, através do sistema online. Então, a nossa proposta, o nosso objetivo é a manutenção desse serviço, uma vez que toda a MESC necessita desse ponto de atendimento, são mais de 200 mil habitantes. Numa reunião que aconteceu na segunda-feira dessa semana, o segundo encontro que aconteceu na Associação Empresarial de Araranguá, justamente para debater esse assunto, foram feitos dois encaminhamentos em relação a esse cenário. Um deles é a participação na sessão itinerante da Assembleia Legislativa, que deve acontecer na semana que vem, dia 2, terça-feira, aqui em Criciúma, para que se apresente essa demanda. O outro encaminhamento que deve ser feito é o agendamento de uma reunião com a Superintendência da Receita Federal, para que se apresentem essas reivindicações. Mas essa reunião ainda não tem uma data marcada. Com esses dois encaminhamentos definidos, na reunião de ontem, a intenção é convencer o órgão federal a não suspender esses atendimentos presenciais. Seguimos acompanhando essa reivindicação e qualquer atualização, é claro, a gente traz por aqui. Eu volto para o estúdio.